Só faz sentido uma orientação ao cliente que seja uma cultura, isto é, que seja consistente, uma forma de estar, que seja consistente entre diferentes colaboradores, entre diferentes localizações da empresa. Por isso, se nós pensarmos em instrumentos que ajudam a trabalhar a orientação ao cliente, sejam em instrumentos externos ou internos, não faz sentido que eles sejam trabalhados de forma isolada, porque senão não se constrói nada que seja consistente.